Agora vamos receber o pregador, o pastor Maurício de Monte Verde, Paulista. Somente Crer Somente Crer Somente Crer Tudo é possível Somente Crer Cante, irmão, Somente Crer Somente Crer Somente Crer Graças a Deus Boa noite com Jesus, amados É muito bom poder estar aqui com todos É sempre bom estar com o povo humilde O povo humilde é o povo de Deus E é gratificante poder estar aqui Nunca havia vindo em Neves Paulista Eu não entrei ainda na cidade, né Mas deu para perceber que é uma cidade muito bonita Logo na entrada a gente já viu que é uma cidade bonita E sinto muito grato pelo convite do pastor A pedido dele nós estamos aqui nesta noite Eu perguntei para ele quantos habitantes tem aqui em Neves Paulista Ele falou 9 mil Aproximadamente 9 mil é isso Eu moro numa cidade que tem 10% 900 habitantes Monte Verde Paulista é aproximadamente 900 habitantes Quase chegando no mil Estão nascendo umas crianças lá, né Então logo chega nos mil, né Mas a gente fica feliz de saber que Deus... Eu descobri uma coisa, irmãos Desde... Eu me batizei em 1998 Nessa mensagem E desde quando eu me batizei Eu descobri uma coisa que Deus não é capaz de fazer Deus é maravilhoso, não é? Como o irmão disse Deus é maravilhoso Todos nós sabemos que Deus é maravilhoso Mas uma coisa eu descobri que Deus não é capaz de fazer Deus não é capaz de errar Amém? Você pode dizer graças a Deus Por você estar aqui nesta noite Teve um propósito, teve um motivo De você vir aqui nesta noite Deus conhece cada passo Que damos nessa vida O nosso profeta diz que Deus conhece Cada piscar Que uma pulga dá Cada piscar que uma pulga dá Deus conhece Então Deus não errou em te trazer Nesta noite aqui Tem um propósito nisso Temos aqui vários irmãos, né Que congregam com o pastor, acredito Pessoas da cidade, tem Pessoas da cidade, visitantes Inclusive o prefeito É isso? Prefeito, virador É isso? Deus não errou em te trazer aqui nesta noite Você poderia estar em qualquer outro lugar Comodismo do seu lar Ou em uma festa Ou fazendo algo que o mundo pode lhe oferecer Mas bem-aventurado és tu, irmã e irmão Por estar aqui Escolheu em estar aqui nesta noite Para ouvir a voz de Deus O mundo não quer ouvir a voz de Deus, não Não quer mais ouvir a voz de Deus Porque a voz de Deus Além dela ser mansa, suave, humilde Ela corrige Ela coloca o homem no nível Que ele deve estar A palavra de Deus coloca a mulher No nível em que ela deve estar Amém? E nós precisamos estar em um nível mais alto Do que este mundo aqui Sendo crentes da palavra Crentes da mensagem Precisamos viver em um nível mais alto Porque estar na mesma condição Que o mundo se encontra O homem com dificuldade Pode ouvir a voz de Deus A mulher com dificuldade Pode ouvir a voz de Deus É por isso que Deus enviou uma mensagem Foi para nos elevar em um nível mais alto Ao ponto que ele possa falar com o homem E falar com a mulher Amém? Vir neste mundo ele já veio Como o irmão acabou de dizer Ele já morreu na cruz por nós Ele já veio no mundo Entregou a sua vida E ele veio E se encontrou no pior lugar Que um homem Um ser humano poderia estar Em uma manjedoura Dá para você notar Imaginar o que é uma manjedoura hoje? O mundo está comemorando aí Natal Nascimento de Jesus Tudo isso nós sabemos que é Puro comércio Não é verdade? Para começar falando Jesus nasceu no mês de abril Não foi no mês de dezembro Então o mundo está comemorando O nascimento de Jesus Comemorando o nascimento de Jesus Vão diante de uma imagem Ou algo parecido E choram, lamentam Por Jesus ter morrido na cruz Mas a melhor comemoração Que deve ter no homem e na mulher É a ressurreição de Jesus Porque pela sua ressurreição Ele pode estar presente aqui Como ele está aqui nesta noite Amém? Você pode ir no cemitério Logo aqui na entrada É cemitério, né? É o cemitério Logo aqui na entrada É o cemitério Há muitas pessoas Que foram sepultadas ali E túmulos fechados Mas se você der uma passeadinha Lá em Jerusalém Aonde Jesus foi sepultado O túmulo dele está aberto até hoje Amém? Ele ressuscitou Ele está vivo E está presente no nosso meio E confiamos que é Ele Que vai falar conosco nesta noite Falando em estar em um nível mais alto Me lembrei de uma história Que quatro homens Estavam em elevador Em um prédio Estavam em um elevador E dentre eles havia um ministro Um pastor E aqueles homens não sabiam Que havia entre eles um ministro E eles subindo Subindo e conversando ali Entre eles E aquele ministro calado Prestando atenção na conversa E quando eles chegaram No oitavo andar Que era Naquele prédio Era o máximo Um deles falou assim Para o ministro Sem saber que era um ministro Aqui é o máximo Que nós podemos chegar Até os céus Aquele ministro Aquele ministro Conhecedor da palavra Ele disse para os homens Muito bem É a pura verdade Que vocês estão dizendo Que aqui é o máximo Que podemos chegar Até os céus Se confiarmos Na capacidade do homem Mas se confiarmos Na capacidade de Deus Ainda há um lugar Que nós podemos chegar E essa é a pura verdade Se nós confiarmos Na capacidade do homem Se vocês vieram aqui E ouviram um belo sermão Eu não sou de pregar Um belo sermão A única coisa Que eu sei dizer É aquilo que está escrito Em sua palavra Na palavra de Deus Se nós confiarmos no homem Nós vamos sair daqui Desencorajados Porque todos nós Viemos aqui com problemas Qual é o crente Que não tem problema? Qual é o pai de família Mãe de família Que não tem problema? Não é verdade? Então nós viemos aqui Com problema Viemos aqui enfermos Né? O nosso corpo é enfermo Está enfermo Mas nós não somos Obrigados a voltar Para casa Com os mesmos problemas Nós não somos Nós não somos Obrigados em voltar Para casa Enfermos Vocês crêem assim? Porque está aqui Nesta noite O grande curador Está aqui nesta noite O libertador Aquele que pode Fazer algo por você A ciência A medicina Ela faz por você Aquilo que você não consegue fazer Mas Deus é capaz De fazer aquilo Que a medicina Não é capaz de fazer Você pode chegar diante De uma pessoa Enferma No hospital E chegar e perguntar O que o médico te diz? O que o médico diz Para você Olhando os exames? Aquele enfermo Pode dizer assim O médico diz Que não tem mais jeito Para mim O médico diz Que não tem mais jeito Para o meu filho O médico diz Que não tem solução O meu caso Oh irmãos O médico pode dizer isso Os diagnósticos Podem dizer isso Mas Deus costuma Por uma vírgula Onde o homem Põe um ponto final Sabia disso? Você crê assim? Deus costuma Por uma vírgula Onde o homem Põe um ponto final E tem uma coisa Deus também Pode pôr um ponto final Onde o homem Põe uma vírgula Deus ele é maravilhoso demais Deus ele é soberano E você tem que conhecer Este Deus Porque A partir do momento Que você conhece mais Deus Você o ama mais E tem uma coisa A religião Não te dá A capacidade De conhecer a Deus A religião não Ninguém deveria Confiar Em uma placa De igreja Confiar em uma religião Todos os homens E mulheres Que almejam Ter salvação Devem confiar Na palavra de Deus De uma forma Revelada Porque é através Da revelação Que você conhece A Deus Conhecendo a Deus Você vai amar mais ele Ah eu amo a Deus Eu entreguei A minha vida a Deus Eu amo a Deus E as pessoas Não sabem Nem de quem Estão falando Interpretam Que Deus É um homem Velhinho Cabelinho branco Barba branca E Jesus É um rapazinho Mais novo Com seus cabelos Longos Com uma barba Bem feita E o Espírito Santo É uma força ativa E é uma pombinha Que desceu Aos ombros De Jesus Quando ele estava Sendo batizado Não Não é dessa forma Que a palavra De Deus Nos ensina A palavra De Deus Nos diz Que o Pai E o Filho E o Espírito Santo São a mesma pessoa Foi aquele Que morreu na cruz No Calvário Por você Para salvar você Sua família Salvar a sua vida E te colocar Em um lugar Muito melhor Do que esse Que você está vivendo aqui Enfermos Pessoas que estão Sujeitas A prisão Pessoas que estão Cheias de problemas O profeta Nos diz Que nós estamos Vivendo Em um hospital De pestilentos Vivendo em um hospital De pestilentos Mas Jesus Quer te apresentar Nesta noite Um caminho Diferente Um caminho Diferente Em que o homem Possa te oferecer Não pense Que este mundo Tem jeito Não Tem solução Para este mundo Vamos educar Melhor As nossas crianças Vamos fazer isso Vamos tomar decisões Para que este mundo Melhore Tudo isso É contrário Aquilo que está escrito O profeta Nos diz Que este mundo Jaz No maligno O jeito Para este mundo Aqui Você sabe o que é? Fogo É fogo É fogo É fogo mesmo Não espere Coisas melhores Deste mundo Aqui Se você anotar Vai para as escolas Vá para os ensinamentos Como está aí fora Antigamente Você tinha Um Um respeito Tão grande Pelos professores Não é verdade? Hoje Os alunos Estão dando tapas Na cara De professores Os filhos Os pais De amanhã Os médicos De amanhã Os governadores De cidade De amanhã Hoje Estão completamente Envolvidos Em vícios Olha os pais Que serão de amanhã As mães Que serão de amanhã São esses Os governadores São esses Os pastores De amanhã Então este mundo Tem jeito Esse mundo Terá solução Eu duvido Que este mundo Durará Dez anos Ou vinte anos A própria ciência Nos diz Como está lá A Antártica Onde tem as geleiras Os cientistas Dizem que este mundo Não durará Cinquenta anos Mais Então O jeito é Confiar Na palavra De Deus Confiar Naquilo que está Escrito Confiando Na palavra De Deus Isso lhe dará Direito De ter O Espírito Santo Ter o Espírito Santo Lhe dará O direito De ir embora Daqui Porque Há um lugar Reservado Para nós Para todos Aqueles que Crem em sua Palavra E estar E estar lá Nas bodas Do Cordeiro Lhe dará O direito De voltar Nesta terra Aqui Completamente Transformada Como era Como era No princípio No princípio Não tinha Não tinha dores No princípio Um leão Não foi feito Para morrer Sabia disso É por isso Que Deus Enviou A vida Eterna É para você Viver Eternamente Nenhum homem Nenhuma criança Nenhum jovem Nenhuma mulher Foi feito Para morrer A morte Entrou Porque o pecado Entrou Mas nós Vamos viver Em um lugar Onde não Haverá Mais morte E você Está aqui Nesta noite Para se preparar Para ir embora Para este lugar Amém Eu confio nisso Que vocês todos Estão aqui Pensando desta forma Eu quero ser Uma pessoa melhor Para Deus Eu confesso isso É O pastor Diz que o culto É de gratidão É isso O culto de gratidão Só um exemplo Estamos findando O ano de 2019 Se fosse mostrado Aqui nesta parede Em um telão O que que você Já passou Neste ano De 2019 De lutas De problemas De enfermidades Perseguições Se mostrasse aqui Os detalhes Dos problemas Que você enfrentou Você vai olhar E falar assim Não Eu não dei conta Essa pessoa Não é eu Eu não acredito Que eu estou aqui Por ter passado Tantas lutas Tantos problemas Sabia disso Irmã? Se tivesse mostrado Para você Antes Do ano começar De 2019 Você ia dizer Senhor Me leve embora Eu não quero passar Por este problema aqui De jeito nenhum Não vou dar conta Se fosse mostrado Para você Irmão O que você Enfrentar Neste ano De 2019 Que você enfrentou Você tinha Desistido Senhor Me leve embora Eu não quero Enfrentar Este ano De 2019 Porque eu não Vou dar conta De passar por aí Mas eu tenho Algo para dizer Para você Nesta noite Irmão Quem te sustentou Até aqui É o mesmo Que vai te sustentar Até o fim Porque não foi você Que venceu Os problemas Foi Ele Carregando você Em seus braços Ele prometeu Em sua palavra Estar conosco Todos os dias Da nossa vida Todo dia Todo dia É uma promessa De Deus Ele não pode errar Foi falado no início Eu descobri Algo De Deus Ele não pode Errar Então Se Ele prometeu Estar com você Segure firme Nas mãos De Jesus E você vai chegar Até o final Protegido Protegida Guardada Ah, mas e as enfermidades Elas virão Ah, mas e os problemas Virão novamente Cada um É preparando você Para um maior A árvore Se você olhar lá fora Para as árvores Você sabe o que Que provoca Ela ter tantas raízes É por causa Das tempestades Balança ela Para lá Balança ela Para cá E quanto mais Os ventos Balançam aquelas Árvores ali fora Mais elas Se enraizam Mais elas Estão seguras Assim é Com cada cristão Que confia Na palavra de Deus As lutas Vêm As tempestades Vêm Mas lance A sua âncora Em Jesus E você estará Segura Confiante Em Deus Amém Muito bem Pastor Agora que eu vou Começar a pregar É brincadeira Eu não sou Um pregador De um sermão Muito longo Não A gente já poderia Até ir embora Para casa Tá bom É mas eu creio Que Deus tem algo Mais ainda Para nós Nesta noite Nós vamos Falar um pouquinho Sobre Noé Sobre a qualidade De madeira Que Deus pediu Para Noé Construir a arca É uma história Bastante conhecida Pelas crianças Se pedirmos Para as crianças Contar a historinha De Noé Elas vão contar É uma história Muito conhecida Pelos leitores Da Bíblia Então nós vamos Usar este texto Nesta noite Para falar algo Para os irmãos Vamos nos colocar De pé Gênesis capítulo 6 Do versículo 8 Até o versículo 14 Após a leitura da Bíblia O irmão Gabriel Estará cantando Um hino especial É isso Olha só Gênesis capítulo 6 Do versículo 8 Ao 14 Diz assim a Bíblia Noé porém achou graça Aos olhos do Senhor Estas são as gerações De Noé Noé era varão justo E reto em suas gerações Noé andava com Deus E gerou Noé três filhos Sem, Cam e Jafé A terra porém estava corrompida Diante da face de Deus E encheu-se a terra De violência Não é exatamente o tempo Em que nós estamos vivendo E viu Deus a terra E eis que estava corrompida E eis que estava corrompida Porque toda a carne Havia corrompido O seu caminho Sobre a terra Então disse Deus Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne É vindo perante A minha face Porque a terra Está cheia de violência E eis que os Desfarei com a terra Fazer para ti Uma arca Da madeira De golfer Farás compartimento Na arca E betumarás Preste atenção nessa palavra E betumarás Por dentro E por fora Com betume Senhor Deus Mais uma vez Nós oramos E confiamos Em ti Na tua unção Para que o Senhor Fale nos nossos Corações Nesta noite Pai Cada irmão Cada irmã Cada visitante Todos que se encontram Aqui nesta noite Nós não conhecemos A maioria Dessas pessoas Pai Mas o Senhor Conhece A cada uma Delas O Senhor sabe O que elas estão Enfrentando No momento atual De suas vidas Suas famílias Seus lares Senhor Pedimos Que o Senhor Nos abençoe Nesta hora Pai Através Da unção Do teu Espírito Santo Ungindo a palavra Ungindo a mensagem E ungindo A cada um De nós Senhor Pois nós Entregamos Em tuas mãos Em nome De Jesus Cristo Amém Amém Podês assentar Irmãos Vamos ouvir O hino Pelo irmão Gabriel No fundo de uma Na cela fria Estava eu E a solidão A alegria Tinha ido embora Eu esperava A hora Da execução O pranto Molhando o meu rosto E eu revendo Os meus pecados Me vi num beco Sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali Desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou Pra mim Você vai se livrar Da morte É seu dia De sorte Você pode Ir E ele Ele disse Vá em paz Você não Tem mais Nenhum Motivo Pra ficar Outra Pessoa Vai Morrer Em seu Lugar Eu era Um criminoso Ele era Sem Pecado Eu Estava Sendo Solto Ele Sendo Condenado Eu Eu era Mentira Ele Era Verdade Eu Era Malícia Ele Era Sem Maldade Eu Estava Em plena Guerra Ele Trouxe A Minha Paz Ele Era Jesus Cristo E Eu Era Barrabás Música 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 E eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou pra mim Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vá em paz Você não tem mais nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa Vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso Ele era sem pecado Eu estava sendo solto Ele sendo condenado Eu era a mentira Ele era a verdade Eu era a malícia Ele era sem maldade Ele era sem maldade Ele é Jesus Cristo E eu sou E eu sou Barrabás Ele é Jesus Cristo E eu sou Barrabás Amém Deus abençoe o irmão Gabriel Irmão Gabriel Irmão Gabriel O pastor Creve E a família Eles vão sempre em Monte Verde lá Estar conosco Felipe Felipe Está cantando bonito O povo canta bonito Eu me esqueci de apresentar A minha esposa A irmã Renata Que esteve comigo Você pode ficar de pé A irmã Renata A minha esposa Que também nos acompanha Em todas as viagens Todos os cultos Deus abençoe a irmã Renata A irmã Maria Está comigo Pode ficar de pé O irmão Sebastião também Estão conosco nessa viagem Deus abençoe Só para os irmãos Ficarem familiarizados Podem se assentar Muito bem amados Vamos aqui Para o nosso tema Nesta hora A madeira Em que Deus Mandou Noé Construir a sua arca Lembrando a todos os irmãos Que há vários tipos de arca Na Bíblia Vários tipos de arca E várias formas De Deus Trabalhar Com o seu povo Então A arca Lembro Que O Senhor O Senhor Mandou construir a arca Para guardar Os mandamentos O próprio Moisés Teve uma arca Que sua mãe Preparou Para colocar ele No rio Para ele não ser morto Pelos egípcios É isso né irmão O próprio Senhor Jesus Foi uma arca E temos a arca De Noé E nós também Somos uma arca A Bíblia diz Que nós somos Moradas de Deus E toda arca Ela é Preparada Para guardar Um tesouro Especial Algo especial De Deus E nesse caso Nós temos Uma arca Que foi construída Exclusivamente Para conservar A semente De Deus Então ela Era um objeto Importante Que até mesmo Os animais Ouvindo pelo instinto Dado por Deus Entraram na arca E muitos homens Pereceram Por não ter entrado Na arca Agora veja bem Muitos homens Justos Pessoas de famílias Ficaram do lado De fora da arca E morreram Com as pessoas Pecaminosas Por não terem Entrado na arca Deus tem preparado Uma arca Para nós Também Nesses momentos Em que estamos Vivendo É a sua palavra O único lugar De proteção Para o homem Para a mulher Para as famílias É na palavra De Deus Não existe Lugar mais seguro Nesta terra A não ser Na palavra De Deus Agora Vamos aqui Voltar Para o tipo De madeira Que Deus Mandou Noé Construir A arca Então observamos Parágrafo 88 Da mensagem A arca Parágrafo 88 Profeta diz Então observamos Lá atrás Que Deus Disse a Noé Quero que faça De um determinado Tipo de madeira Agora Não seria Qualquer madeira Que funcionaria Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Inigente Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Então a partir Do momento Que Deus Tomou Essa posição De morrer Numa cruz Entregar A sua vida No calvário Ele estava Expressando O seu amor Por toda a humanidade Ele amou O mundo A Bíblia diz Ele amou O homem Pecador Ele amou A prostituta Ele amou As pessoas Que estão Hoje Envolvidas Em pecado Mas pelo Seu conhecimento Prévio Deus Sendo Deus Onipresente Onisciente Onipotente Ele sabia Quem O aceitaria E quem O rejeitaria Alguém poderia A Bíblia dizia assim Não Mas Deus Foi injusto Então Ter escolhido Fulano E rejeitado A Cicrano A Bíblia diz Que mesmo No ventre Deus amou A Jacó E aborreceu Isaú E Deus E Deus E Deus Não precisa De orientação De ninguém Tomar Conselho De ninguém Para tomar Uma posição Para determinar Algo Ele é Deus Ele é soberano Então Muitas pessoas Justas Ficaram Do lado De fora Daquela Arca E morreram Não Salvaram A sua Família Não Salvaram A si Próprio Mas Noé Sendo Um Homem Justo A Bíblia Acabou Dizer Que Noé Andava Com Deus Noé Era uma Pessoa Especial De Deus E toda Pessoa Especial De Deus Anda Com Deus Ouve Os Conselhos De Deus Não Compra Não Vende Não Desce Não Sobe Sem Fazer Uma Oração Pedindo Uma Orientação De Deus Porque Todo Verdadeiro Cristão Filho De Deus Ama Ouvir A sua Voz Ama Ouvir Os Seus Conselhos É Como Um Pai Que Gosta O Filho Que Gosta De Ouvir O Conselho Do Pai E O Pai Não Tem Obrigação Nenhuma Com O Filho Do Vizinho Não é Verdade Naturalmente Falando Ele Não tem Obrigação O Filho Pode Fazer Isso Pode Fazer Aquilo Mas Se Ele Não For Pai Daquela Criança Ele Não Tem Responsabilidade Nenhuma Então Deus Tem Uma Responsabilidade Com Povo Especial Tem Por Filhos Que Gosta De Ouvir Os Conselhos Dele Então Veja Bem Irmã Irmão Igreja Temos Que Ter Um Determinado Tipo Falando Sobre A Madeira Preparada Para Preparar A Arca Temos De Ter Um Determinado Tipo E Deve Ser Da Madeira De Golfer A Madeira De Golfer Eu Estava Estudando Aqui Algumas Semanas Sobre O Que Era Madeira De Golfer Ela Era Uma Madeira Macia Maleável Macia Maleável Madeira De Fácil Manuseio Deus Sabe Quem Ele Escolhe Deus Sabe Em Quem Ele Confia A Sua Palavra A Sua Mensagem Ele Sabe Quem É Os Seus Filhos Ele Amou O Mundo Todo Entregou A Sua Vida Pelo Mundo Todo E Lhe Deu Livre Arbítrio Deus Nunca Enviará Ninguém Para O Inferno Você Sabia disso As Pessoas Irão Por Si Própria Porque O Meio De Salvação Ele Já Deu Ele Já Entregou A Sua Vida No Calvário Para Entregar A ti A mim A todos Nós O Meio De Salvação Então Veja Bem Eu Estava Estudando Aqui Algumas Semanas Sobre O que Era Madeira De Golfer Ela Era Uma Madeira Macia Maleável E E Agora Foi Com Isto Que A Arca Foi Feita Havia Outras Madeiras Muito Melhores Do Que Golfer Você Pode Dizer Assim Se Essa Mensagem É Tão Sublime Se Essa Palavra É Tão Sublime Há Tantas Pessoas Melhores Do Que Eu Aí Fora Há Tantas Pessoas Mais Justas Aí Fora Mas Deus Sabe Quem Ele Escolhe Minha Irmã Deus Sabe Quem Ele Escolhe Meu Irmão Ele Sabe Quem Ele Confia Você Sabia Disso Profeta Diz Que Deus Confia No Homem Só Que Ele Sabe Em Quem Confia Teve Um Sujeito Que Foi Num Ele Tinha Um Amigo Gerente De Um Banco Banco E Ele Pegou E Entregou Uma Mensagem Para O Gerente E Ele Falou Assim Olha Eu Tenho Muita Consideração Pelo Senhor Eu Que o senhor Lesse Essa Mensagem E Daqui Uma Semana Eu Vou Voltar Aqui O senhor Me Fala O que O senhor Achou A gente Volta Conversar E Aquele Irmão Evangelizando Entregou Uma Mensagem Para O Gerente Do Banco E Daí Uma Semana Ele Voltou Ele Falou Vou Lá Ver O que Aquele Gerente Me Diz E Ele Chegou Lá E Falou E E Companheiro O Que Que Essa Mensagem Só Me Chama De Urubu Ele Diz Louvado Seja Deus Essa Mensagem Só Me Chama De Águia Aleluia Então O Alimento Fresco Veio Para As Águias As Águias De Deus Povo De Deus Povo Escolhido De Deus E Você É Uma É Um Dos Tais Amém Só De Você Estar Aqui Nesta Noite Para Ouvir A Palavra De Deus Já Mostra Que Você Irmã Irmão É Uma Pessoa Especial Para Deus Foi Estendido Os Convites O Pastor Saiu Evangelizando Eu Acho Muito Sublime O Trabalho Que Eles Fazem Na Cidade Aqui Em Outras Cidades Vizinhas Evangelizar Levar Boas Novas Para As Pessoas O Conhecimento Da Verdade Acho Muito Sublime Então Você É Um Bem Aventurado Em Ouvir A Voz O Convite Estar Aqui Nesta Noite Eu Creio Que Deus Tem Algo Muito Importante Na Sua Vida Talvez Você Nem Imagina O Que Deus Tem Para Você Mas Eu Creio Que Deus Tem Algo Muito Importante Na Sua Vida Eu Quero E Desejo Que Você Não Saia Daqui A Mesma Pessoa Que Você Veio Não Quero Não É O Meu Desejo Porque Desde Quando Eu Conheci O Senhor Jesus Cristo De Uma Forma Revelada Eu Nunca Mais Me Tordei A Ser A Mesma Pessoa E O Diferente Eu Quero Ser Todo Dia Uma Pessoa Diferente Para Deus Estamos Fim dando O ano E Eu Poderia Fazer Uma Pergunta Qual É O Seu Maior Desejo Que Você Tem Para O 2020 Ou Assim Sucessivamente Você Perguntando Para Uma Pessoa Incrédula Eu Quero Um Carro Novo Eu Quero Uma Casa Nova Eu Quero Um E E Eu Quero Uma Algo Melhor Na Minha Vida Mas Essa Deve Ser A Sua Resposta Qual É O Seu Maior Desejo É Estar Mais Perto De Deus Deve Ser Seu Maior Desejo Porque Carro Passa Casa Passa Ouro E Prata Passa Tudo Será Consumido Mas A Bíblia Diz Assim Mas As Minhas Palavras Não Hão De Passar Porque A Palavra De Deus Ela É Eterna E Se você Quer Ser Eterno Você Tem Que Ter O Que É Eterno Em Você E A Única Coisa Que É Eterno É Deus Você Sendo Eterno É Porque Você Tem Deus Na Sua Vida O Que É Eterno Nada Mais É Eterno Neste Mundo Somente Deus E Você Precisa De Deus Para Ser Eterno Uma Boa Posição Na Sociedade Não Lhe Dará O Direito De Ser Eterno Dinheiro Prata Ouro Não Lhe Dará Direito De Ser Eterno A Única Coisa Que Lhe Dará O Direito De Eternidade É Ter O Espírito Santo Que É O Único Que É Eterno Aleluia Teve Teve Mulher Que Diz Assim Para O Profeta Esse Sermão Aí Não Serve Nem Para Minhas Vacas Que Eu Tenho Lá No Meu Curral Aquela Mulher Não Chegou Em Casa Naquela Noite Ela Morreu Logo Após Sair O Culto Você Não Sabe Se Você Vem Partir Ainda Esta Noite Quem Te Garante Isso Há tantas Crianças Com Muito Mais Saúde Do Que Nós Que Vão Partir Amanhã Quem Te Garante De Vida De Você Continuar Mais Dez Anos Vinte Anos Eu Posso Ter Uma Boa Saúde Mas Eu Posso Sair Aí Fora Um Carro Me Atropelar É Verdade Quem Te Garante Que Amanhã Estará Você Com A Sua Família Esse Natal Com A Sua Família Curtindo Festejantes Quem Te Garante Isso Mas Deus Nesta Noite Está Te Apresentando Eternidade Você Pode Partir Deste Mundo E Continuar Vivendo Eternamente Aleluia Então Veja Só Irmão Para Que Noé Construísse A Arca Ela Era Uma Madeira Que Podia Ser Facilmente Usada Uma Madeira Maleável Madeira Maleável O Homem Pode Ser Arrogante Não Eu Não Aceito Jesus Como Meu Salvador Eu Tenho Quem Confiar Eu Tenho A Minha Religião Eu Tenho Isso Eu Tenho Aquilo Mas Nada Disso Lhe Dará O Direito De Vida Eterna Deus Escolhe Pessoas Maleáveis Em Quem Ele Pode Confiar Esse É O Crente Diz O Profeta Esse É O Crente Uma Vez Nas Mãos De Deus Maleável Gosta De Obedecer A Deus Nos Trajes Nas Maneiras Ir Vir Deus Não Ama Pessoas De Corações Endurecidos Ele Ama Pessoas De Corações Em Qual Ele Possa Habitar E Deus Respeita Se Você Deseja Voltar Para Casa Nesta Noite Continuando A Viver O Mesmo Tipo De Vida Que Você Vem Vendo Até Aqui Deus Respeita Você Mas Tem Uma Coisa Irmão Se Você Deseja Uma Mudança Na Sua Vida Deus Também Pode Fazer Algo Por Você Nesta Noite Ele Não É Ladrão Ele Não Entra Pela Janela Ele Entra Pela Porta E A Bíblia Diz Que Deus Está A Porta E Bate Aquele Que Abrir O Seu Coração Ele Entrará E Ceará Com Ele Ele Está Falando Com Você Nesta Noite Eu Acredito Que Esteja Esse É Nosso Desejo É De que Fale Com Você Nesta Noite E Te Ajude A Ser Uma Pessoa Diferente Ter Uma Família Diferente Estruturada Equilibrada Hoje Uma Das Coisas Que Pessoas É Desequilíbrio E Principalmente Desequilíbrio Espiritual Hoje Não Se Tem Mais Paciência Não Se Tem Mais Paciência Com Os Governantes Não Se Tem Mais Paciência Com Os Professores Não Se Tem Mais Paciência No Trânsito Não Se Tem Mais Paciência As Pessoas Estão Completamente Desequilibradas Hoje Matam Brigam No Trânsito Por Qualquer Coisa Mas Você Pode Ter Uma Estrutura Invejável Ao Ponto De Você Ir No Mercado Governar A Sua Cidade Com Todo Respeito A Nossa Autoridade Estar Na Sociedade Como Mulher Como Homem E As Pessoas Vão Dizer Ali Vai Uma Pessoa Diferente Ali Vai Um Homem Diferente Com Equilíbrio Postura A Vida Fala Não Precisa Não É Verdade Irmão A Própria Vida Fala O Comportamento A Hora De Dizer Sim É Sim A Hora De Dizer Não É Não Ter O Conhecimento De Deus Na Vida Um Dos Maiores Presidentes Dos Estados Unidos Foi Abrão Lincoln E Você Sabe Qual Foi O Livro Que Abrão Lincoln Usou Para Governar Os Estados Unidos A Bíblia Sagrada E Ele Tinha Uma Mãe De Oração Quando Os Problemas Vinham Abrão Lincoln Via Sua Mamãe De Joelho No Chão Orando Quando As Enfermidades Vinham A Mamãe De Abrão Lincoln Orava E Ele Pegou Aquilo Como Exemplo Ele Sabia Que A Mamãe Dele Confiava No Que Estava Escrito Na Palavra De Deus É Isso Administrar A Nossa Vida Com Deus Precisamos É De Uma Orientação Divina Um Homem Sem Deus Não É Nada Uma Mulher Sem Deus Não É Nada Uma Família Sem Deus Não É Nada E Observamos Que Era Madeira Era Madeira Que Absorvia Umidade Pera Aí Deus Mandou Noé Escolheu Uma Madeira Que Absorvia Água Com Facilidade Se Ele Prometeu Enviar Chuva Ele Mandou Noé Escolher Uma Água Madeira Que Absorvia Água Com Facilidade Será Que Deus Errou Será Que Deus Não Tinha Outra Madeira Para Noé Construir Arca Deus Não Erra Guarde Isso No seu Coraz Tem Alguém Anotando Anotando Escreve Irmã Deus Não Erra Ele Não Te Errou E Observamos Que Era Madeira Que Absorvia Umidade Facilmente Absorvia Umidade E Agora Uma Coisa Um Homem Maleável Nas Mãos De Deus Poderia Ser Uma Grande Coisa Para Deus Ou Você Poderia Ser Uma Grande Coisa Para O Diabo Ou Você É Uma Grande Coisa Para Deus Ou Você É Uma Grande Coisa Para O Inimigo Agora Se Se a Arca Foi Construída Como A madeira Que Era Maleável E Absorvia Água Não Demoraria Muito Para Que Ficasse Encharcada E Logo Ia Para O Fundo Do Mar Morreriam Todos Noé Sua Família Seus Três Filhos A Sua Esposa As Suas Três Noras E Os Animais Tudo Morreria E Ela Afundaria Imediatamente Se Tornaria Pesada Porque A madeira De Golfer É Bastante Leve E A Água Infiltraria Logo Através Dela Então Isto Eu Penso Hoje É Isto Hoje Eu Creio O Problema Com Muitos Homens Sinceros E Mulheres Hoje Não Desejam Se Entregar Completamente Mas Vão Atrás Do Erro Tem Pessoas Que Falam Assim Para Para mim Não Tem Mais Jeito Não Para mim Não Tem Mais Jeito Eu Já Nasci Num Lar Pecaminoso Eu Estou Completamente Envolvido No Mundo Para mim Não Tem Mais Jeito Oh Irmã Irmão Não Há Homem Que Esteja No Nível Alto Que Deus Não Possa Descê-lo E Não Há Homem Que Esteja No Fundo Do Poço Que Deus Não Possa Erguê-lo Novamente Não Existe Não Existe Problema Para Deus Não Existe Grande Nem Pequeno Para Deus É Por Isso Que Ele Enviou Seu Filho Enviou A Mensagem Enviou A Revelação Da Palavra É Para Nos Colocar Todos Em Um Só Nível Todos Em Um Só Nível Não Haverá Grande Diante De Deus Não Haverá Pequeno Diante De Deus Haverão Pessoas Com Vestes Lavadas Com Sangue Do Cordeiro Diante De Deus Deus Não Está Vendo Você Nesta Noite Com O Teu Paletó Bonito O Pastor Está Bonito Hoje Não Está Bonito Paletó Cinza Camisa Branca Gravata Verde Está Bonito Hoje Não Está Irmã Josiane Sua Esposa Tem Que Falar Que Está Né É Assim Mas Deus Vestes Estão Bonitas Hoje No Culto Isso É Maravilhoso Viver Bem Vestido Estamos Vindo Para A Casa De Deus Deus Está Nos Vendo Hoje Irmã Irmão Com Vestes Brancas Lavadas Com Sangue Do Cordeiro É Assim Que Você Deve Se Encontrar Nesta Noite Irmão E As Suas Vestes São Lavadas Através De Uma Aceitação Você Pode Aceitar Ou Pode Rejeitar O que Deus Fez Por Você No Calvário Então Veja Bem Continuando Com Nosso Assunto Não Perca O Foco Não Desejam Se Entregar Completamente Mas Vão Atrás Do Erro E Esta É Razão Pela Qual A Arca Se Torna Encharcada Não Pode Seguir Adiante Ela Se Dirige Para Cima E Para Baixo Prestes A Afundar Então Que Tipo De Espírito Santo Formou O Caminho Ali Qual Foi O Pedido Que Deus Fez Para Noé Vamos Voltar Para Escritura Faz 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 Para Ti Uma Arca De Madeira De Golfer Farás Compartimento Na Arca E Olha O Que Deus Mandou Noé Fazer E Betumarás Por Dentro E Por Fora Com Betume Por Dentro E Por Fora Sem O Betume A Arca Quando Começasse A Chover Que As Comportas Estariam Se Transbordando A Arca Com Facilidade Afundaria Com Noé Estaria Tudo Perdido Mas Deus Deu Uma Ordem Para Noé Noé Betume A Arca Por Dentro E Por Fora É Assim Que Ele Faz Com Cada Homem E Com Cada Mulher Que Ele Escolheu Para Colocar Em Sua Palavra É Que Todos Nós Estivéssemos Betumados Por Dentro E Por Fora Com O Espírito Santo Irma Cheios Do Espírito Santo Encharcados Com Espírito Santo Você Deve Viver Neste Mundo Aqui Encharcada Com Espírito Santo Jamais Um Homem Jamais Uma Mulher Encharcada Com Espírito Santo Vai Se Afundar Em Pecado Vai Se Afundar Nas Ondas Desta Vida Que Coisa Linda O Profeta Diz Que Coisa Linda Então Eu Estava Pesquisando De Que Era Feito Betume Eu Fui Encontrei Olhei Em um Velho Dicionário Descobri O Que Significava Betume No Grego Descobri Que Betume Significa Uma Substância Significava Uma Substância Mas Como Eles Obtiam Betume Eles O Tiravam De Uma Outra Árvore O Betume Era Tirado De Uma Outra Árvore Era Como Uma Resina E Eles Batiam E O Ferviam E Então Derramavam E Se Comece A Imaginar Agora Por Que Jesus Morreu Na Cruz Por Você No Calvário Foi Chicoteado Levantado Em Madeiro Cuspiro Em Sua Faz Porque Tinha Que Sair Um Betume Daquela Árvore Tinha Que Sair O Espírito Santo Daquela Árvore E Vir Para A Igreja Do Deus Vivo Nesta Hora Oh Isso É Profundo Demais Meus Irmãos O Betume Era tirado De Outra Árvore Gofer Era uma Madeira Talvez Como se fosse Um Isopor Afundaria Facilmente Com o peso Ou isso Ou aquilo Mas Tiraram Noé Tirou De uma Outra Árvore O Betume E Aquele Betume Teve Que Ser Preparado Para Que Noé Passasse Por Dentro Por Fora Se Tivesse Um Buraquinho Ali Entraria Água Água Dentro Da Arca E Logo A Arca Se Afundaria Mas Deus Mandou Noé Betumar Por Dentro Por Fora É Assim Que Tem Que Estar A Nossa Vida Com Deus Abençoado Por Dentro E Abençoado Por Fora Também Não É Meio Cristão Não É Meio Crente É Completo Por Dentro Por Fora Aleluia Essa teologia De que Deus Só Quer O Coração Ah Não Tem Problema Minhas Maneiras Não Deus Só Quer O Coração Vai Ter Um Monte Coração Lá No céu Um Monte Coração Não Irmã A Bíblia Diz Que Você Deve Ter Corpo Alma E Espírito Preparado Para Vinda De Jesus É Corpo É Alma É Espírito Preparados Para Vinda De Jesus Cristo Aleluia É Por Dentro E Por Fora É Selado Por Dentro E Por Fora Por Fora É Um Espírito Te Dirigindo Vá Ali Não Vá Ali Faça Isso Não Faça Isso Tome Determinadas Decisões Essa Orientação Do Pastor Esteja Unido Com a Igreja Isso É Um Espírito Te Controlando Por Dentro E Um Espírito Controlando Por Fora A Forma De Agir A Forma De Atuar Sendo Um Verdadeiro Cristão Hoje em dia Se fala Eu sou Crente Eu sou Crente Todo mundo É Crente Hoje É Verdade Todo mundo É Crente A A Crente Crente É Crente De Crente De Deus Que Crenha Sua Palavra Independente Se Ela Fira Eu Se Ela Arranca Um Pedaço De Mim Mas Eu Creio Essa Palavra Assim É Um Verdadeiro Eleito Irmão Um Verdadeiro Eleito Eleita Que Quer Chegar Aos Céus Que Quer Ter Vitória Que Quer Chegar Do Outro Lado Lá Como Vencedores Ah Mas Este Mundo É Difícil Demais Viver Dele É Verdade Este Mundo Não É De Cristão Do jeito Que Está Não É Por Isso Que Ele Foi Preparar Vou Preparar Vos Um Lugar Jesus Disse É Por Isso Que Ele Foi Preparar Outro Lugar Você Quer Continuar Vivendo Do Jeito Que Está Aqui Pecado Para Todo Lado Você Chega Na Esquina É Pecado É Transgressão É Filho Batendo Em Mãe Marido Traindo Mulher Mulher Traindo Marido Pessoas Embriagadas Na Calçada É Este Mundo Que Você Quer Continuar Vivendo Eternamente Não Eu Seria Uma Pessoa Insana Eu Precisaria Ser Levado Em Psiquiatra Ou Internado Em Um Manicômio Se O Meu Desejo Era Continuar Vivendo Eternamente Em Um Mundo Como Esse Mas Jesus Foi Nos Preparar Outro Lugar Lá No Céu Você Não Vai Ouvir Uma Sirene De Ambulância Lá Lá No céu Você Não Vai Ouvir Uma Sirene De Polícia Militar Para Cima E Para Baixo Correndo Atrás De Bandido Profeta Diz Que Nós Vamos Sessentar Em Uma Sombra De Uma Árvore Conversar 500 Anos E Não Vamos Perceber Que 500 Anos Se Passaram Para Começar Lá Não Haverá Tempo Lá É Eternidade Oh Deus Nos Ajude Ajude A Estarmos Preparados Para Este Momento Glorioso Que Coisa Linda Já Encerrando Que Coisa Linda Da Madeira Antes Dela Ser Cortada Um Determinado Tipo De Madeira Sendo Humano Cristo Preste Atenção Nisto Cristo Na Sua Humildade Sendo Humano E A Igreja Sua Arca Hoje Você É Uma Arca Irmã Existe Uma Semente Dentro De Senhor Irmão Existe Uma Semente Dentro De Você Semente De Deus Você Tem Que Proteger Ela Guardar Ela Existe Um Grande Segredo Irmã Irmão É A É A A Intimidade Com Deus Não Pense Você Que Todas As Orações Estão Deus Está Ouvindo Todas As Orações Do Mundo Não Deus Ouve Oração De Quem Tem Intimidade Com Ele Talvez Você Pode Pensar Assim Então Esse É O Segredo De Eu Não Ter Recebido A Minha Benção Ainda Esse É O Segredo De Meu Problema Não Ser Solucionado Talvez Você Tem Que Falar Com Deus Com Intimidade Como A Esposa Fala Com Marido Como Marido Fala Com A Esposa Intimidade De Marido E Mulher Lhe Dá O Privilégio De Ele Te Ouvir E Você Ouvir Ele Mas Vai Falar Dos Problemas Com Outros Maridos Com Outros Homens Eles Vão Falar Eu Não Quero Nem Ouvir Você Tem Vai Falar Com Seu Marido Assim É O Crente Com Deus Você Precisa Ter Intimidade Com Deus De Ele Falar Senhor De Você Falar Assim Senhor Meu Filho Está Doente Já Levei Nos Melhores Médicos Já Dei Os Melhores Remédios Remédios Caros E Até Agora Meu Filho Não Foi Curado Até Agora Minha Esposa Não Foi Curada Até Agora Meu Marido Não Foi Curado Você Tem Que Ter Uma Intimidade Com Deus E Ele Ouvir E Falar Pera Agora Chegou A Minha Vez A Minha Capacidade É De Que O Médico Não Dá Conta De Fazer O Que O Remédio Não Deu Conta De Fazer Talvez O Está Precisando É Você Ter Mais Intimidade Com Deus Profeta Diz Na Mensagem Comunhão A Verdadeira Comunhão É Você Falar E Ouvir Falar E Ouvir Essa É Uma Verdadeira Comunhão Não É Só Falar E Não É Só Ouvir Também Gostaria Você De Ter Essa Intimidade Nesta Noite Irmã Gostaria Irmão De Você Ter Essa Intimidade De Falar Com Deus Aquele Que É Capaz De Fazer Todas As Coisas E Ele Te Ouvir E Por Um Fim Nesse Problema Eu Não Vou Perguntar Se Você Tem Problema Se Você Está Enferma Ou Tem Alguém Enfermo Na Sua Família Não Precise Perguntar Qual Pessoa Não Tem Problema Hoje Quais Famílias Não Tem Problemas Hoje Mas Eu Estou Te Apresentando Nesta Noite Um Deus Que Pode Resolver Todas As Coisas Basta Você Crer E A tua Fé Lhe Dará Intimidade Com Deus De Você Falar E De Ele Te Ouvir Vamos Nos Colocar De Pé Você Pode Fechar Seus Olhos Talvez Você Descobriu Nesta Noite Irmã Todos Com Os Olhos Fechados Irmão Talvez Você Descobriu Que Você É Uma Madeira Escolhida Por Deus Se Você Crer Pode Dizer Glória Deus Aleluia Você Pode Ser Uma Madeira Escolhida Por Deus E Ele Quer Te Betomar Por Dentro E Por Fora Com Seu Espírito Santo Coloque Suas Mãos Quem Está Ao Seu Lado Senhor Nosso Deus A Sua Palavra Diz Em São Marcos 16 Que Os Sinais Que O Senhor Realizou Nós Também Poderíamos Realizar Se Nós Cressemos E Colocaríamos As Mãos Sobre Os Enfermos E Eles Seriam Curados Senhor Estas Mãos Que Estão Sobre Estes Ombros Sobre Estas Pessoas São Mãos Que Estão Representando As Suas Nesta Noite Pai Eu oro Para que O enfermo Seja curado Eu oro Para que Aquele Que Está Prisionado Neste Mundo De Pecado Seja Liberto Nesta Noite Pai Pelo Poder Vivificador Da Tua Palavra Nós Cremos Nós Cremos Que O Senhor Está Presente Nesta Noite A Tua Palavra Diz Que O Senhor É Onipresente Pai O Senhor Está Em Todos Os Lugares Que Quero Estar Por Isso Rogamos A Deus Não Faremos Um Apelo No Altar Mas Se Alguém Deseja Nesta Noite Entregar A Sua Vida Completamente Ao Senhor Jesus Você Pode Dizer Senhor Eu Estou Aqui Nesta Noite Eu Não Quero Ser A Mesma Pessoa Que Tenho Sido Até Aqui Pai Me Ajude Ajude Eu Vencer Ajude A Eu Viver Uma Vida Diferente A Partir Desta Noite Em Nome De Jesus Cristo Creia No Poder Da Oração Neste Momento Irmã Irmão A Palavra Diz Que Jesus Cristo É O Mesmo Ontem Hoje E E E E O Mesmo Que Ele Fez No Passado Ele Faz Nesta Noite Ele É O Mesmo Deus Conhecedor Dos Seus Caminhos Até No Oculto Ele É Conhecedor Não Há Nada Que Possa Encobrir Os Olhos De Deus Se A Sua Alma Está Desejosa Nesta Noite Irmã E Irmão De Ter O Senhor Como Seu Salvador Em Nome De Jesus Cristo Aceite O Nesta Noite Creia Na Liderança Dele Do Espírito Santo Em Sua Vida Pois Eu Oro Para Tua Honra E Para Tua Glória Senhor Em Nome De Jesus Cristo Pai E Nós Oramos Como Sendo O Último Culto Deste Ano Neste Tabernáculo Assim Como O Senhor Tem Derramado Grandes Bênçãos Aqui Senhor Através Do Pastor Creve Senhor E Todo Este Ministério Que Eles Sejam Enriquecidos Pelo Teu Poder Sejam Abençoados Pela Tua Autoridade Tu Haja Que Haja Bênçãos Aqui Neste Tabernáculo Senhor Que Haja O Pão Da Vida Que As Pessoas Venham Se Alimentam Do Senhor Pois 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 Oramos Senhor E Te Agradecemos Para Tua Honra E Tua Glória Em Nome De Jesus Cristo Amém Jesus Amém Deus Os Abençoe Meu irmão Minha Irmã E Até A Próxima Ocasião Se Assim Deus Nos Permitir Um Abraço A Todos Amém Amém Graças A Deus Graças A Deus Deus Nos Abençoe Ricamente Nada Acontece Por Acaso Nada 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 Deus Abençoe Cada Visitante Deus Abençoe Pastor Maurício Por Atender Nosso Desejo Muito Obrigado A Esposa O Irmão Que Veio A Irmã Cada Visitante Nosso Prefeito Muito Obrigado Sua Presença Vereador Muito Obrigado Cada Irmão Nossa Minha Vizinha Que Veio A Todos Vocês Deus Abençoe Ricamente Tá O Irmão Gabriel Vai cantar Indespedida Você Cumprimente Um ao Outro Diga Deus Te Abençoe Deus Te Abençoe Deus Te Abençoe Você Vai Ver Que Deus Vai Te Abençoar Já Te Abenço E A Gratidão É Algo Grandioso O Ser Humano Ser Grato A Deus É Muito Grande A Pessoa Muitas Pessoas Vê Elas Não Serve A Deus Mas Tem Respeito Por Deus E Deus Abençoe Ela Em nome de Jesus Cristo Vamos Cantar Um Despedida Em Com Gabriel E Os Irmãos Cantando Está A Encerrado O Culto Deus Abençoe A Pedido Irmão Irmão Quer Cantar Pode Vim Cantar Pode Vim Cantar 36 Pode Vim Cantar Irmão Graças A Deus Deus Abençoe Toda A Igreja Amém Noiva Querida Por Ti Jesus Tudo Sofreu Pra Nos Salvar Quantas Afrontas Ele Padeceu Levou A Cruz Nas Ruas De Jerusalém Para Nos Dar Uma Morada Lá No Além Um Dia Desses Muitos Vão Perguntar Por Que Será Que Esta Igreja Que Não Mais Abriu Cadê O Pastor E O Povo Cali Cantava Já Foi Embora E Deste Mundo Se Despedir Lá Em la O Patrão De S Aconteceu, aquele homem já foi embora pra junto de Deus Em desespero, muitos aqui irão ficar Cadê o irmão? Cadê mamãe? Cadê papai? Quantas as vezes me falaram de Jesus Já foi embora, sei que agora não vejo mais Deus abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto